Esses são os 15 melhores mods de anime para o Minecraft. E pra começar aqui, a gente tem o Jujutsu Craft, que, como o nome já diz, é um mod aí do Jujutsu Kaisen. Caraca! Que céu, velho! Que cunha quer matar todo mundo! Que isso, cara! Ai, meu Deus! Já começou bem, tá, velho? Só pelo jeito que os mobs estão se comportando, eu já sei que quem fez isso aqui foi o mesmo criador do Demon Slayer. É, pode ser, velho. Pô, uma brutalidade, filho. Uma bagunça. Mas, enfim, mano. A gente tem esse livro aqui, ó, que a gente pode clicar. A gente pode escolher. O que é isso aqui, velho? É louco. Isso aí é o nome dos personagens, pô. Escolhe o Gojo. É o cara mais sinistro, velho. Será que eu virei ele agora? Eita! Meu Deus do céu, velho. Então a gente pode escolher a técnica, certo? A gente pode trocar a técnica com R e o Z ele vai usar, né, velho? Eita! Meu Deus! Ai, meu Deus! Eu gostei, tá, velho? Esse é o Gojo. Eu gostei bastante disso aqui, velho. A mais amada aí da internet. E esse aqui, esse aqui? Meu Deus do céu, cara. O que que eu fiz? Você usou o vazio infinito. Mano, esse aqui é muito bom, tá, velho? Você precisa ver esse anime. E agora? Já era? É, não. Agora você sai daí. Não sei como. Aí. Caraca. Sinistro. Já começou bem, tá? Sinistro. Muito bom. Curtiu bastante. Fora o móveis, né, velho? Tem muitos móveis aqui pra gente poder descer a porrada, né, velho? Arruma a galera, filho. Ai, meu Deus. Ah, pronto. Já começou o Sukuna já, de novo. Mas enfim, velho. Recomendado, julgaria e vambora. E pra você que gosta de anime, conheça o método fanart 3.0, que é simplesmente o maior curso de desenho de todo o Brasil. E tá muito barato, velho. Dá uma olhada no link da descrição. Ele já conta com mais de 100 mil alunos e você pode ser o próximo. Se você sempre quis desenhar os seus personagens favoritos, a chance é agora. Ele é 100% online, possui mais de 35 aulas, separados em módulos, falando de técnica de esboço, anatomia, cabelo, mão, todas aquelas coisas ultra difíceis tem nesse curso. E se você tá se perguntando, ah, eu tenho que saber desenhar já o básico, não dá pra começar do zero. Cara, dá pra começar do zero sim. Você não precisa desenhar. Você pode ser um cocô desenhando que nem eu, que você vai conseguir aprender e vai poder desenhar os seus personagens favoritos, velho. Sério, clica aí no link. Eu mesmo comecei a fazer o curso e eu super recomendo vocês fazerem, cara. Primeiro link na descrição, cara. Método Fanart. Dá uma olhada. Se você curtir, compra. Você tem até 7 dias pra testar. Se não gostar, é só devolver. Mas duvido muito que você não goste. Então, mano, agora a gente tem aqui um dos melhores modos de One Piece, certo? É o Mine Piece e vambora, né, mano? Tô aqui de God Roger já, ó. A gente tem aqui muitas armas, muitas roupas, né, cara? Roupas de centenas de personagens do anime, certo, cara? Nossa, tem muita roupa. Que é o chapéu do Ace, ó. Chapéu do Ace. Pareceu. Tá, mas é a fruta. Qual vai ser ela aqui? Aqui a gente tem algumas frutas, né? A gente tem poucas, porque o mod é novo, certo? Ih, olha, charuto. Pega um charuto. Charuto, vixi. Qual é, cara? Ih! Tu atacou com o charuto. Deu um soco de charuto. Ah, não. Não. Foi não, foi não. Foi soco normal. Não, não. Come aí a fruta do Ace. Mera, mera. Tô passando mal. Ó, ganho aqui, ó. Fire Resistance, certo? O R muda ali o meu poder. Soco forte. Chega aí, porvo. Toma! Olha isso, velho. Olha isso. Meu Deus. Será que tem animação? Olha só a animação aí. É assim que eu gosto, velho. Vambora. O mod tá muito bom. Caraca, moleque. Eita! Mano, é assim que eu gosto, velho. Gostei, hein? Tá muito bom isso aqui, velho. Tá muito bom. Bora quebrar tudo. Vambora. Bora testar agora o Gomu Gomu no Mi. Vai morrer! Pistol. Bazuca. Meu Deus. Pera aí, vê se você tem as marchas do Luffy. Ufa aí. O que é isso, velho? É a tua mão que ficou gigante. Meu Deus. Ó, dá um troco agora. Caraca, moleque. Ih, fica pequenininho. O que aconteceu, velho? É porque você gasta muita energia, muito sangue. Aí você fica pequenininho. A gente tem que ir ao Gear 4. Olha só, velho. Ah, isso é spoiler. Eu não cheguei nessa parte ainda. Olha isso, cara. Gear 5, maluco. Eu tô na Ilha dos Números Peixes. Olha lá, o que é isso? A gente tem aqui, ó. NPCs também, né? Que eles caem na porrada. Ih, ô, o Jorge. Por que ele cresceu, velho? Ele cresceu, tu viu? Será que é spoiler também? Não sei. Ele cresceu, velho. Olha lá. Bom, velho. O magie é completinho de One Piece. É muito bem animado, muito bem feito. Por isso que ele tem pouca fruta, né? Porque ele faz cada fruta com muitos detalhes. Certo, cara? Exatamente. A gente aí, vamos aí orar e esperar que venha mais frutas novas pra ele. Porque esse mod, cara, é um dos melhores mods de anime, sem dúvida. E o nosso próximo mod é... Caraca, moleque. Muito bom, filho. O que é isso, cara? Cara, ele tá bom demais. Olha isso. Tá muito bom. Muito mal, moleque. Agora você senta a Serra Elétrica em todo mundo, filho. Igual no anime mesmo. Tem várias coisas pra gente escolher aqui, né, velho? Tem várias coisas aqui do anime. Tem vários bosses. Por exemplo, esse aqui, ó. Opa, acho que tá muito grande. Eita, o Gund Devil, filho. Oi. Esse aí é o vilão do anime. Isso aí, inclusive, é spoiler. Ele tá... Eu não posso mostrar isso, não? Não. Matei. Aqui, ó. Quem tem aqui, ó. Eita. Eu não sei nada que tá acontecendo aqui, cara. Isso tudo é spoiler. Eu acho que ninguém sabe o que tá acontecendo aqui, velho. Spider Devil. Eu sei que vocês conhecem. Esse eu acho que eu conheço. Angel. Esse aqui é um NPC, ó. Esse eu conheço. Esse é um NPC. É um anjo. Ele faz parte da... É, faz parte da equipe, ele. Esse aqui, você conhece? Vê se tu acha o cara que o futuro é pita, pô. Esse? Não, esse não é o futuro é pita. Não. Não tem. Ah... Porque tem a poxita aí, é bonitinho. Mas, enfim. Você pode escolher aqui várias coisas, né? Você pode o quê? Olha a adicionabilidade. Você pode colocar skills. Você aratupar a tua vida. Esse aqui é bem RPG. A gente pode ver aí, ó. Tanto o vilão, quanto o protagonista, certo? Exatamente. Por isso a moda que é muito bom. E tem bosses. Surpreendeu muito. Exatamente. Agora a gente tem o Kabomom, que é o nosso mod de Pokémon aí da lista. E pra quem conhece aí das antigas aí de mods de anime de Minecraft, com certeza sabia que ia ter um mod de Pokémon aqui. Olha lá, mano. Olha lá que fofinho, velho. Como é que é muito bem feito, né, cara? Bem vanilhinha, tá ligado? Cara, é muito vanilha. Olha lá. Quadrado no estilo de Minecraft. Aham. Tenta pegar ele. Chega aí. Ó, que bonitinho, cara. Olha lá. Vai pegar, vai pegar. Pegou. Peguei? Peguei. Peguei. Agora tu lê o Charmander e o Machop. Um novo amigo. Aqui, ó. E pressiona R pra batalhar. O Charmander aqui. É, Charmander. Vai. Desce a porrada nele. Vá, vá, merda. E aqui, ó. Fight. Olha lá, olha lá. E dedão nele aqui. Eu não sei melhor que o vídeo entre ele aqui. Caraca, os caras já botaram um jogo de Pokémon dentro do Minecraft, filho. Já tinham feito isso com o Pixelmon, né? Mas eu acho que esse aqui tá mais fiel. O Charmander quase tomou um pau, hein? Salvei, hein? É, você é um péssimo treinador Pokémon. Mas enfim, cara. Só em centenas de Pokémon, certo? São muitos Pokémons mesmo. E são vanilhinhas, né, cara? Esse aqui que é muito legal. Olha lá como eles são bonitinhos, cara. Charmander. E por isso que ele tá aqui, né, cara? Porque eu prefiro esse aqui no lugar do nosso outro mod, que também tá aqui. Oh! Esse aqui é o Carter Pee? Não. Eu curto mais esse aqui do que o outro. E ele é mais novo aí, mais atualizado. Exatamente. Por que que esse cara morreu do nada, cara? Me explica aí. É esse aqui. Enfim. Esse aqui é o mod do Attack on Titan. Ai! O Zick, filho. Ô louco. Aí, ó, velho. O mod aqui, ó. É o mod mais simples que aquele mais famoso, né, cara? Só que esse aqui tem Titã, certo aí, ó? A gente tem aqui, ó. Nós acabamos de manobra 3D, certo, ó? Pode apertar o Z, ó. Com as duas blades na mão. E a gente pode... Chuu! Ó, sobe. Tenta subir em cima do Titã e acertar a boca dele. Chega aí. Ui! Ele é difícil igual no anime. Ah, não. A gente tem que apertar esse aqui, ó. Isso é o quê? Ó, é a habilidade de espada, ó. Vem. Toma. Matei? Não. Eu vou roubar. Toma. Ô, louco aí. Instantâneo, filho. Pareceu. Sinistro, velho. Maneiro, tá? Tá. Mas, enfim. É muito bom, velho. É bem divertido. Trazer os nossos Titãs amados. E tem... Aí tem muito bicho. Não poderia ficar de fora dessa lista. E agora, cara, a gente tem que o mod... Quer dizer, não o mod, não. É uma datapack do One Punch. Mas, certo? O cara que vai trazer aí, mano, uma roupinha. Cara, não, cara. Não. A gente tem que começar com... Assim, entendeu? Mas, enfim. Você pinta aí, velho. Então, a roupa é de amarelo e vermelho, certo? Você vai ganhar, velho. Três socos. Soco fraco, soco médio e o soco forte que crasha o servidor, filho. Olha só. Mano, eu rapi várias crateras, tá ligado? O bagulho sinistro. Excelente. Do mal, tá? Eu gosto de botar a vaca pra voar. Eu acho muito engraçado. Enfim, é uma datapack, mas é tão bom que não podia faltar aqui nessa lista, certo, mano? Exatamente. E agora a gente tem aqui, cara, o Seven Deadly Sins dos Piratas Capitais, né, cara? Aqui a gente tem o nosso amigo Meliodas. Vai, faz alguma coisa aí, vai. Boa. E eu sou ele também, olha só. É, eu não tô entendendo nada. Modo bizarro, velho. Mas, enfim. A gente tem aqui a íntese do anime, certo? Holy Staff. Não sei pra que isso serve. Eu já vi esse anime tem tanto tempo que eu nem lembro de nada mais. Aqui, ó. A gente tem várias roupas do anime, certo? A gente pode vestir aqui os personagens. Esse aqui, aquele cara famoso, né, velho? Esse cara do ouro, como é que é? Isso aí. O grande. Ele era meu personagem favorito. Mas por quê? Porque ele é bonito. Mentira. É porque ele é muito sinistro, cara. Ele é muito forte. Ele aparece de um jeito excepcional, entendeu? Enfim, mas de novo, eu acho. Ele tá aqui pra tapar buraco, mano. Isso é real, porque tem muita pouca coisa. Mas, vambora. Eita. Olá. Vambora. Tá, que maldense aqui, cara. É bizarro, né, mano? Isso aí é o famosíssimo Mine, Mine no Mi. Que, pra muita gente, é o melhor mod de One Piece aí do Minecraft. Ou o melhor mod de anime do Minecraft, né? Olha esse aqui, cara. Olha aqui o tanto de fruta que ele tem, filho. Isso é muito bizarro, cara. Olha isso, cara. É muita fruta, cara. E praticamente as frutas do anime inteiro, filho. É muita coisa, cara. Isso aqui, mano, é moral, cara. E é muito aleatório, tipo, essa fruta que você comeu aí desse demôniozão é a fruta do cara que guarda a prisão do One Piece. A prisão lá da marinha. Esqueci o nome dele. Mas, tipo, tem a fruta dele, tá ligado? E esse mod, ele é tipo RPG, cara. Você começa, você tem que escolher a sua classe. Se você vai ser pirata, se você vai ser marinheiro. Você pode escolher a tua raça também. Olha que doido. Pra gente comparar com outro mod. Vamos comer aqui a Gomu Gomu no Mi. Só que aqui, ó. A gente tem que apertar R e equipar o que a gente quer, né, velho? Que a gente tem vários poderes. Eita. Que isso? Tô rapidão, rapidão. Esse aqui é o mod que ele é mais simples nas skills. Só que ele tem muito mais fruta, né, cara? Então ele compensa em ser simples nas skills, né, mano? É, verdade. Aí, ó. E os poderes dele são bem satisfatórios também. São bons, cara. E tem muita coisa aqui, cara. O que você curtir vai ter aqui, certo, mano? Então aí, ó. Fica a dica. E ele também adiciona várias coisas pelo mapa, né? Adiciona estruturas novas. Adiciona barco. Adiciona torre da marinha. Cara, é muito bom. Você pode ir aí passear. Pode pegar missão com os outros. E pode enfrentar um monte de gente. Exatamente. Então, rapaziada, agora é o mod do Marreiro Academy. Você não escolhe o que você vai ser. Você nasce. No caso aqui, eu nasci como, ó. Eu tenho poder de gelo, certo? Então, esse aí que eu vou ser. De gelo, pode ser o gelado, ó. Ó, ó, ó. Olha só, cara. Pera aí. Eu segui muito, mano. Olha só, velho. Esquiar no gelo. Vambora. Ó, eu posso aqui, ó. Trocar de poder, né? Posso botar aqui os poderes básicos de congelar. Posso trocar. Barreira de gelo. Eu posso sopar mais um pouquinho aqui. Ô, louco. E soltar, sei lá. Que é isso? Pô, o mod é bom, tá, cara? Tá bom mesmo. Me surpreendeu. Quando a gente aprendeu como é que faz, pô, é muito bom, cara. É, a gente é cara burro. Vai variar. É, a gente é burro mesmo. Agora eu virei aqui de aço. Virei Steel. Só tem dois poderes ali no canto. O que aconteceu comigo? Olha, virou homem de aço aí, ó. Ah, mas aqui, ó. O mod tem mob, está aí. Esse aqui é dele, né? E o mod também tem reputação. Se, por exemplo, se você matar vilões, você vai ganhar aqui, ó. Reputação, ponto de reputação. E se você matar policiais ou civis, você vai virar vilão, certo? Ah, aqui. Agora eu boto fogo na sua pessoa. Ó, Fire Fist, filho. Aí, agora eu taco... Olha só, velho. Eu posso lançar fogo. Tá vendo? Pô. É simplesinho, mas é de qualidade, cara. Gostei bastante, tá? Vai ficar pena. Eu gostei muito, cara. Gostei muito, muito mesmo. Tá, falei, o que que é isso aqui, velho? Que eu já curti bastante. Então, isso aí é o stand do Star Platinum. Do Jojo's Bizarre Adventure. Olha aí. Aí, ó. Pare o tempo. Você já tá usando a habilidade final do cara, dando spoiler pra todo mundo. Eu não sei, gente. Desculpa. O que que é isso aqui? Pô, esse vídeo tá no festival de spoiler. Ó, isso aí, ó. Isso. Aponta lá. Ai, que maneiro, cara. Esse mod tá muito bom, cara. Esse aqui diz que o meu... Caraca. É, esse aqui diz que o melhor mod de hoje, né? Que ele é o mais completo que tem. Mais bem animado, mais bem feito, certo? Pra mim, na moral, um dos melhores mods da lista. Tá? Pra mim, esse aí tá padrão do One Piece, filho. Que que eu fiz? Que isso? Acho que é uma visão de longo alcance, ó. É, é isso aí. Nossa, bota o longo alcance nisso. Nem tem a renda pra isso, velho. Tá maluco. Que mais? Que outros stands que eles conseguem ter? Tá, eu troquei de stand e agora botei o The World. Ele também para o tempo com isso aqui? Ele teleporta, eita. Maneiro. Cadê ele? Aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olá, amigo. A gente tem que usar set stands e mais o vampiro, né, velho? Sem contar, é isso que eu ia falar. Você pode ser vampiro e você também pode usar o Ramon, que são as habilidades iniciais da história. Pode ser o quê? A gente esquece, que é outro mod. Vai parar dentro da casa do Demon's Lee. E agora a gente tem aqui, ó, o nosso amado mod de Demon's Lee. Se liga, ó. Vamos ver aqui o pau quebrando. Ó o Tanjiro, filho. Ó o Tanjiro, filho. Tô louco. O que é isso? Vambora, vambora. Ó. Pau. Cadê o chefão pra ele matar? Mata o chefão em Tanjiro. Quero ver se matou o chefão. Acho que não vai tancar, não. Não vai tancar o quê? O cara tem o poder do protagonismo. Morreu. Legal, cara. É que você tem esses skills aqui, ó. Você pode usar todas elas com a forma da água. Espada. Olha. E aí cada espada, cada ataque tem várias formas, né, da respiração. Sim. Olha. O mod é fantástico, filho. E você pode também ser vilão, né? Pode equipar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Do vilão que tá aqui, o Rang Demons, pode equipar. Aí, ó. Usar a habilidade do vilão. E tem vários, tem vários, tem vários. Pra quem não conhece, é um mod muito inspirado aí no Dragon Block C, né? Que ele vai acompanhando a história do anime, com missões. Você precisa seguir cada uma direitinho. Precisa ir pra lugares. E matar determinados bosses. Pra poder continuar aí avançando até chegar no Michael Jackson. Exatamente. Ele tem que, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tu mata ele? Se liga. Para de dar spoiler do final do anime, cara. Ih, morreu. Ah, que bom. Eu já até sei, porque na versão antiga do mod, ele virava uma coisa, né, velho? É. Pois é. Mas é isso aí, velho. Esse aqui é um dos mods mais incríveis de anime que tem, velho. Que, mano, o mundo vira uma guerra insana, filho. Completamente recheado de personagens aí do anime. E também, né, que tem estruturas, né? Tem dojoza aqui, ó. E Tanjiro Demon. O que que é isso? O pessoal do... O pessoal do My Heroicad também tá aqui dentro, cara. Acho que não me assustou muito bem, não. Acho que a gente saiu um pouco da linha misturando muitos mods de anime. Mas é isso aí. Esse aqui é muito bom. Vocês podem ver, né, que esse aqui é muito bom. É isso aí. E agora você tem o clássico, o tão amado, Dragon Ball Z. Que vai usando aí, cara. O mundo inteiro de Dragon Ball, cara. Vai usando em PCs. Tem toda a progressão da história, certo, cara? Você começa lá como... Começa lá como Goku no início do Dragon Ball Z. Indo pra casa do Mestre Kami. E aí aparece o Hadith do nada. E tu tem que sentar o braço nele. Você segue a história, né, cara? Você vai seguindo emissões, você vai upando, vai ficando até chegando no nível deus, né, cara? De quebrar o planeta e fazer cratera no chão. Exatamente. Tudo em um estilo bastante RPG. Que você vai progredindo, você vai treinando, você vai desbloqueando novas skills, novas habilidades. Cara, o mod de anime clássico é um dos melhores mods de anime. Não só de anime, mas de todo o Minecraft, cara. Tanto o Dragon Ball Z quanto o seu paraíl, o Naruto C. Que é a mesma coisa, só que pro Naruto, né? No mundo do Naruto e com as missões e as histórias do Naruto. Porém, a gente escolheu o Dragon Ball Z porque você fica muito mais OP, né, cara? A gente gosta de mod que a gente pode quebrar tudo, certo? E agora a gente tem aqui o tão amado, o clássico. Pixelmon. Um dos melhores mods de anime, certo, velho? Famosíssimo. Aqui a gente vai ter missões pra fazer aqui nessa vila. Ó, ó. Já temos aqui, ó. Ah, tá vendo? Eles são meio diferentes, né, cara? Eles não se encaixam muito bem no Minecraft, né, mano? Eles são bem modelados, né? Mais 3D. Eles não são quadradinhos como o Kabumon, não. É por isso que a gente prefere o Kabumon. Só que esse aqui, acho que ele tem muito mais Pokémon, cara. Eu acho. Com certeza. Tem mais conteúdo. É um mod muito mais robusto, mais antigo, mais completo, mais conhecido. Olha aí. Aqui, ó. Aqui a gente tem um cento Pokémon. A gente pode ver aqui. A gente pode curar os Pokémons aqui, né? Cadê? Cadê o negócio de curar? Ela curou pra gente. Ela bota aqui nas coisinhas. Ela curou pra gente. É verdade. A gente tá mal de Pokémon. Bom, mas assim, mano, você pode aí upando teu Pokémon. Você pode colocar ele até no nível legendário. Você pode upando muita coisa, cara. Você pode capturar centenas de Pokémons. A gente tem aqui a nossa Pokédex. E aqui a gente pode... Olha só. Tem muita coisa pra gente fazer. O mod é mais completo de Pokémon. Porém, não é tão vanilla. Mas ele é excelente. E agora a gente tem o Mahotsukai. Que é um mod de magia aí. Como o nome diz. Que é muito baseado aí nos sistemas de magia do Fate Steinite. E, pô, tem até as armas do Fate Steinite. Essa magia que já apareceu aqui várias vezes. Só que agora tá com shader. E vamos ver como é que é o estrago. É. Continua lindo, né, velho? Mas lindo porque agora tá com shader. E, cara, eu curti muito esse arco aqui, mano. Que você ativa uma espada, filho. Do nada, mano. Olha isso. Toma, na cabeça do demônio. Steinite, filho. Muito bom, velho. Eu gostei bastante. E eu... Olha só, velho. Tem muito feitiço aqui, ó. Tem esse aqui que eu curti. Você pode montar o teu pentagrama. Você bota ele aqui, ó. Você pode personalizar ele. Como, por exemplo, o tamanho. Velocidade. Colocar 20. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, ai. Cidade 1, velho. Eita. Que isso? Toma. Mano, eu sou mais dizer muito bem feito, né, cara? E por isso que a gente sempre mostra ele aqui, né? A gente sempre mostra esse mod aqui. Porque ele é muito bem feito, muito bonito, muito bem animado. E... Tá aí, né? O mod é de anime, certo? Tá, então. O que é isso aqui, mano? Eu falei. Isso aí eu tentei. E se que... Você não vai conseguir matar ele. Esse aqui é o melhor mod de Naruto que... Quer dizer, não é meu penão, né, velho? O melhor mod de Naruto que tem. Só porque tem esse bichão aqui, velho. E, aliás, acho que... Olha só como é que é muito bem feito com os bichos, velho. O sapo, o sapo pulando, filho. Olha isso aqui, observe. Nossa! Olha isso, velho. Esse é o sumão do... Terceiro Hokage, filho. Enfim, nesse mod aqui você pode virar um ninja, né? Eu, no caso aqui sou ninja de fogo, eu solto os fireballs. Mas o ponto, cara, é que ele tem bichos muito perfeitos, cara. Aí, ó. É muito bem feito as animações. Esse não é só o ponto dele. Esse aqui é o Naruto Shinobi Craft. É um mod novo de Naruto, pra quem não tá ligado. Tem 250 mil downloads só. É, velho. Vai jogar isso. Ele adiciona mais de 100 juts. Adiciona mais de 30 cosméticos novos. Adiciona NPC. Adiciona sumon, como a gente tá vendo aí. Cara, é um mod que tem muita coisa. Tem até missão, filho. Tem sistema de missão também, olha aí. Cheio de NPC, olha só. Aqui, ó. Olha os ninjas aqui. Ó! Esse aqui é o Gara? Como é que é o nome dele? É, é o Gara, pô. Olha só, velho. Enfim, pro mod novo, cara, que sai agora. Ele tá muito bem, tá ligado? Ele tá muito bem. Inclusive, ele apareceu aqui no Mar do Maze, tá ligado? A gente mostrou quando ele lançou. Ele tava com 7 mil downloads, agora ele tá com 200 mil, né? Ah, 250 mil. 250 mil. É porque o mod é bom, cara. O mod é bom mesmo. Ele tem aqui, ó, centenas de jutsus aqui pra gente poder usar, né, cara? Muita coisa. Tem roupa, né, como eu tô usando aqui agora. Ó. Rolou. Armas variadas, algumas espadas de fogo. Esse troço aqui, essa garra. Ó, muita coisa boa pra gente usar aqui, né, velho. E acho que é isso aí, né? Esse vídeo aqui continua. Eu quero morrer. E aí Legenda por Sônia Ruberti